A Camila está chegando agora para trazer informação daquele ocupante de um helicóptero. Na verdade, o seguinte, a família foi informada de que ele que estava num garimpo na Venezuela, na fronteira com o Brasil, estava voltando para o Brasil em um helicóptero. O Jefferson Alves de Lima, ele desapareceu depois de pegar esse helicóptero na Venezuela com destino ao Brasil. Ontem, Camila, nós noticiamos que a família recebeu a informação de que ele estava vivo, mas que por causa de problemas climáticos, não tinha como fazer o resgate. Hoje, a história mudou. Bom dia para você. Mudou, senhor Loares. Bom dia para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. Na verdade, essas notícias são mentirosas. A família começou a receber muitas informações de pessoas que trabalham no garimpo, pessoas que moram em Roraima também, em Boa Vista. Eles começaram a receber esse monte de informações, estavam acreditando nessas informações até receber, então, agora informações oficiais por parte da Polícia Civil de Boa Vista, capital de Roraima, que tomou frente a essas investigações. A Polícia Civil, então, disse que até agora não teve nenhum contato, não tem essas informações de que eles foram encontrados. O que a polícia tem até agora, inclusive, passou para a família agora há pouco. Assim que a gente chegou aqui, Loares, a família estava em contato, estava no telefone com esse delegado. Ele disse o seguinte, que indígenas ali da região verificaram, eles viram esse helicóptero caindo, mas que neste momento eles estão fazendo buscas, porque é uma região de difícil acesso. O pai do Jefferson, o Francisco de Lima, está aqui com a gente. Foi isso que vocês receberam agora de informação oficial por parte da polícia, né? Francisco, boa tarde para você. Boa tarde para todos. Essa aí é a informação que a gente tem, né? Que eles passam de lá para cá para a gente. Então, a notícia que a gente fica sabendo é as notícias de lá. Até mais cedo, umas seis e pouco da manhã, nós fiquemos sabendo da notícia, que diz que tinha encontrado o helicóptero, tinha encontrado os pessoal tudo morto, até meu filho e a esposa dele diz que os índios tinham já sepultado eles. e o piloto estava preso nas ferragens. Receberam isso de manhãzinha, mais notícias. Aí, como a gente ficou investigando direitinho, procurando os pessoal que a gente conhece lá, e agora nós acabou de saber da notícia, que tudo era fake news, nós soubemos que é áudio que eles ficam passando para os outros lá, né? E aí vocês falaram agora com o delegado que está à frente do caso. Isso, nós falamos agora com o delegado que ligou para a gente aqui, nós conversamos com ele, disse que está na aldeia dos índios, da indígena lá, que viu o helicóptero caindo e disse, de onde ele está? O helicóptero fica mais ou menos uma hora e meia. Então, eles estão chamando o helicóptero lá, outro helicóptero, para poder chegar na área, para ver o que pode fazer. Porque é uma área de difícil acesso ali, a equipe da polícia não teria acesso por via terrestre. Isso, isso mesmo. E aí, agora vocês estão um pouco mais calmos, né, Francisco, diante agora de uma notícia oficial, né? Porque recebendo esse, desde sexta-feira passada, recebendo esse avalanche de informações, uma hora falando que eles foram encontrados, outra hora falando de corpos encontrados. É, eu praticamente estou mais calmo, porque é o seguinte, eu confio no Senhor, né? Meu coração mesmo nunca, assim, nunca se pronunciou que eu ia encontrar meu filho morto. Sempre meu coração está calmo, está tranquilo, que eu sei que vai encontrar ele a vivo. Agora, o Jefferson, ele estava com a esposa também, então dentro dessa aeronave está o Jefferson, a Maria, que é a esposa, e esse piloto também. A informação que vocês tiveram ali, por parte, inclusive, dos parentes de vocês que moram em Roraima, é de que ele fez essa travessia, fez esse traslado até o garimpo e na Venezuela estava voltando, estava retornando para casa, inclusive marcando até uma festa no final do dia, né? Com certeza, o processo. Aí até ele tinha ligado para o tio dele lá em Roraima, em Boa Vista, para eles comprar os mantimentos, as carnes, que eles iam chegar na sexta-feira, para fazer, chegar lá na casa deles, né? Então, nesse trajeto deles, o avião sumiu. E o segundo, o pessoal fala lá para a gente, que tem um aparelho lá que é o... Eles me falaram o nome, eu estou esquecendo o nome. Que é o... É um tipo um GPF, isso. Que poderia localizar o helicóptero, mas só porque o rapaz disse que eles esqueceram lá dentro do garimpo, eu acho que ia sair. Mas agora a polícia, né? Está à frente das investigações. E agora as informações que vocês estão recebendo, inclusive, Aluarez, é um pedido que a própria família faz, porque eles estão disponibilizando todos os contatos que eles têm na internet. Então, eles estão pedindo para as pessoas não fazerem trote, não passarem informações que não saibam, né? Corretamente, que agora a informação oficial é por parte mesmo da Polícia Civil. A gente, inclusive, entrou em contato com a Polícia Civil de Boa Vista, capital de Roraima, e eles enviaram uma nota dizendo para a gente que está à frente das investigações, mas que até agora não tem nenhuma informação para repassar para a imprensa. Então, a gente continua aguardando. O fato é que a polícia está investigando, né? Eles ainda não foram encontrados, mas tem essa informação de que essa tribo indígena, de que esses indígenas teriam visto, então, esse helicóptero ali naquela região. E agora eles estão lá neste momento, inclusive foi o que eles falaram aqui para a família, que estão neste momento fazendo justamente essas buscas, viu, Aluarez? É, e a gente continua aguardando. Obrigado, Camila. Torcendo, né, para que ele, a esposa e o piloto sejam localizados aí na fronteira do Brasil e Venezuela. E qualquer novidade, a gente volta a acionar aqui o Balanço Geral. Obrigado, Camila. Obrigado aí pela informação.